Cuidado, cuidado, cuidado mulher E senta devagar pra não se machucar O pai mete gostoso Eu sei que tu quer piroca, por isso eu vou te dar Eu sei que tu quer piroca, por isso eu vou te dar Se é piroca que tu quer, piroca tu vai ganhar Se é piroca que tu quer, piroca tu vai ganhar Se é piroca que tu quer, piroca tu vai ganhar Se é piroca, por isso eu vou te dar Toma, 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 toma Cuida, cuida, cuida do mulher E senta devagar pra não se machucar O pai me atingou gostoso Eu sei que tu quer piroca, por isso eu vou te dar Eu sei que tu quer piroca, por isso eu vou te dar Ce é piroca que tu quer, piroca tu vai ganhar Te dei, te dei, te dei, te dei PIROCA, toma Te dei piraca, toma, 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 toma E aí